O Alex já tá ali, microfonado, esperando a gente pra falar sobre afogamento. Mas antes a gente vai falar sobre dicas que os bombeiros nos dão pra evitar esse tipo de acidente. Quero muito que você preste atenção, porque essa pauta foi feita com muito carinho pra todos os pais que nos assistem no Brasil todo. Vai lá. Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre afogamento. Na verdade, nós vamos falar sobre prevenção de afogamento em casa. Eu sou o Nosley Monteiro, sou especialista em emergência. Só lembrando pessoal, afogamento, de forma mais simples e clara, é a água entrou pelas vias aéreas, boca e nariz. Esse é o conceito de afogamento. Então vamos falar sobre prevenção em casa. Primeiro ponto, a criança tem que ficar 100% na supervisão de um adulto. Qual que é a distância segura pra uma criança? A um braço. A um braço do adulto é a distância segura. Segundo, todas as áreas que dão acesso à piscina, ao banheiro, elas devem estar, área de serviço, elas devem estar fechadas. Depois nós temos que pensar o que? Lavanderias, máquina de lavar, tanques, baldes. Se existe água, eu tenho que deixar tampado. O quinto passo, eu tenho que pensar na segurança. Quem que vai fazer a segurança no caso de um afogamento? Tem que pensar nas bombas de sucção, eu tenho que deixá-las desligadas. Os ralos de sucção, tem que também pensar neles. Então pessoal, vamos lembrar que nós temos que usar coletes e não boias na questão de prevenção pro nosso maior patrimônio, que é os nossos filhos principalmente. Tchau, tchau.